E aí pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês a cadeirinha de alimentação aqui da turma da Mônica A Mônica com a cadeirinha de alimentação muito bonitinho, muito bacana, certo? Distribuído aí pela Samba Toys Brinquedos Tá, jóia? Produto aí recomendado para maiores de 3 anos, né? Muito bonitinho, tá amarrado aqui no papelãozinho, não vou desamarrar não, certo? Material de borracha, os bracinhos são mais firminhos Muito bonitinho mesmo, a caixinha também super bonitinha Pelo que eu vi aqui, aparentemente é uma coleção com 3 acessórios da turma da Mônica, certo? Provavelmente comprado separadamente Porque aqui está mostrando um balanço, né? E aqui na caixa só vem só essa cadeirinha Aí depois eu estava olhando aqui na lateral Aí tem também aqui o carrinho de passeio, né? O balanço E a gente tem aqui a cadeirinha de alimentação, certo? Então quer dizer que ainda tem mais dois acessórios para ser comprado aí por fora Que é a cadeirinha de balanço E o carrinho de passeio, isso mesmo Acessórios da turma da Mônica A caixinha é muito bonitinha Samba Toys aí, parabéns pelo capricho Muito bonitinha a caixinha aí, né? A criançada vai gostar bastante do brinquedo É um brinquedo que já tem um certo tempo no mercado já, né? Não foi lançado agora, né? Mas é muito bonitinha aí para quem gosta da turma da Mônica, né? Tanto para criançada, tanto para quem gosta de colecionar É isso mesmo É isso aí, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora Deixa seu like se você gostou aí, né? Se inscreve no nosso canal e ajude a gente a crescer, pessoal Nós estamos rumo aí a 900 inscritos, né? Tudo isso vem acontecendo graças a vocês aí Beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado e até a próxima Fui!